Você tem o trono, Glenda. O que mais quer? Não pode me dar. Me tirou o que era mais importante. Meu pai, nunca mais sentiria o conforto da bondade. Mas me conforto com a liberdade de seu povo. Mas é claro, Glenda. Eu acho que isso é o mínimo que eles merecem. O que houve, bonitinha? Cadê as bolhas? Você engana. As bolhas são só um enfeite. Obrigado. Obrigado.